Oi, meu nome é Valdemar Carvalho e Pinto, eu tenho nove anos e eu fiz o Macbeth na minissérie Sonho e Fúria, na Globo. Assassins! Foi horrível. Eu tive que repetir sete vezes a mesma cena, em um dia. Eu tive que, tipo, decorar muitas falas, assim, só que na última cena de todas eles falavam tudo por mim. Eles pegavam a minha voz e colocavam. Eu faço teatro, daí dá pra ter uma noção das cenas, assim. Como se faz, essas coisas. Eu não gostaria de repetir. Odiei. E tinha um cara que não me deixava almoçar. Ele pegava tudo que eu pegava. Daí, tipo, ele sentava bem do meu lado, assim, ficava assim. Olhando pra mim, deu, tipo, não dava um pouco mais pro lado, ele chegava. Não dava um pouco mais pro lado, até que uma hora eu fui pra uma outra mesa. Não vou ser a tua, não. Só minha quarta opção, né? Mas beleza. Ah, minha primeira é ser um jogador de basquete, depois ser um cozinheiro. É, daí... Já foi três? Ah, é, jogador de beisebol. E daí... Ator. Estou tão triste. Eu não entendo a vida. A vida é mesmo um cheiro de sonho e fúria. Mas não quer dizer nada.